A gestão da Força-Tarefa tem sido um prazer, tendo como parceiros pessoas com tamanha dedicação, diligência e, acima de tudo, o altruísmo, ajudando uns aos outros num objetivo nobre, nesse caso, que é prover soluções para uma crise que atinge o mundo. E a Força-Tarefa, ela trabalha em diferentes dimensões, mas ela tem também como um dos seus objetivos fazer testagem em larga escala, nas comunidades, principalmente nas comunidades mais pobres. A Força-Tarefa, eu acho que é um pouco reflexo do sentimento que a própria sociedade tem em relação a esse sentimento de solidariedade. Legenda Adriana Zanotto